Música Grupo de trabalho do Superior Tribunal de Justiça sobre Igualdade Racial apresenta relatório com propostas para o combate à desigualdade. É o primeiro documento desse tipo nos tribunais do Brasil. O relatório com mais de 45 páginas foi elaborado pelo Grupo de Trabalho do Superior Tribunal de Justiça. A comissão foi criada com o objetivo de elaborar estudos e propostas para a formulação de políticas institucionais sobre igualdade racial. E foi criada por meio da Portaria 404 de 2020 e corresponde às conclusões das pesquisas do Conselho Nacional de Justiça que indicaram a necessidade de aprofundar o debate e o desenvolvimento de ações afirmativas em todos os segmentos do Judiciário. O referido Grupo de Trabalho entendeu pela necessidade de identificação de ações afirmativas e programas que estimulem maiores avanços em favor da equidade visando implementar de forma mais efetiva o cumprimento dos dispositivos legais vigentes tais como o Estatuto da Igualdade Racial e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça para a matéria. O STJ tem ações pioneiras no combate ao racismo. Antes mesmo da regulamentação das cotas raciais na magistratura, o Tribunal já assegurava desde 2005 a reserva de vagas para estudantes negros no programa de estágio institucional em parceria com a Universidade de Brasília. Agora com o Grupo de Trabalho tem avançado em outras propostas para o combate à desigualdade e para isso realizou reuniões entre os integrantes e professores da Universidade Zumbi dos Palmares que é uma instituição educacional voltada para a inclusão, qualificação e protagonismo do negro brasileiro. O relatório do Grupo de Trabalho apresentou 14 iniciativas para o avanço de políticas institucionais sobre igualdade racial. Entre elas está a instalação de uma comissão permanente que já está em funcionamento para monitorar e implementar medidas de igualdade racial, a realização de seminários sobre o racismo, a garantia de representatividade racial nas publicações veiculadas pelo STJ e a formulação de sugestões para a maior efetividade das orientações do Conselho Nacional de Justiça na temática racial. Presidente da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para Enfrentamento à Discriminação Racial, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, destaca a importância de debater e colocar em prática ações referentes ao assunto. A luta é permanente, mas esses trabalhos institucionais que estão acontecendo, como esse do STJ, a Câmara dos Deputados que levam a essas medidas a reflexão muito mais profunda. O racismo estrutural é uma forma de discriminação muito mais difícil de perceber. Às vezes vem até disfarçada de um modo carinhoso. E é formado por um conjunto de falas, hábitos, situações que acabam promovendo a segregação ou o preconceito racial sem que as pessoas deem contas. O resultado disso está aí. Estamos avançando a pequenos, mas passos firmes. Nós falamos sempre do letramento, da necessidade de nos compreendermos e de nos percebermos. E mais do que isso, de buscar mudanças estruturais. Esse grupo é uma grande revolução na magistratura brasileira.